Crime contra a vida durante a madrugada na região nordeste mineira, um homem de 40 anos morreu depois de ser atingido por disparos de arma de fogo. Essa ação criminosa foi registrada em Serra dos Aimorés, no Vale do Mucuri. E eu já converso ao vivo com o repórter Miguel Brás, que tem todos os outros detalhes pra gente desse caso. Boa noite pra você, Miguel. Oi, Saulo. Ótima noite pra você e a todos que estão conosco pelo MG Record nesta terça-feira. De acordo com o boletim de ocorrência, o crime foi por volta das três da madrugada. Renato de Souza estava dentro da casa dele quando homens armados e encapuzados invadiram a residência e o executaram. A polícia militar e a perícia foram acionados. Foram constatadas pelo menos 15 perfurações no corpo de Renato. Após todos os trabalhos, o corpo do homem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Nanuque. A polícia militar obteve a informação, Saulo, que após matarem Renato, os criminosos incendiaram a residência que fica a cerca de 100 metros da casa da vítima. Só que não havia ninguém nesta casa. A PM suspeita que os criminosos queriam matar outra pessoa que conseguiu escapar antes. Agora a PM trabalha para descobrir a autoria e a motivação para este crime. Por fim, o boletim de ocorrência narra que a vítima possuía algumas passagens criminais. Saulo Bernardo Obrigado por enquanto, Miguel. A gente conversa ainda nesta edição. Não vá embora, por favor.